Olá gente, bom dia! Hoje o meu abraço especial vai pra você que é professor, que é professora, que Deus abençoe você dando saúde, sabedoria e capacidade pra poder instruir todos esses alunos no caminho que eles devem andar sim, tá bom? Bom, você tem aí alguma noção sobre galinhas? Você cuida de galinhas, tem alguma criação, você vai saber, não é mesmo? A nossa colega que escreve é Carol Gigante, ela vem aqui falando pra gente a respeito de uma galinha, que ela tem uma galinha amarela. E ela sim, eu vou falar pra vocês a respeito do que é uma galinha. A galinha tem duas pernas, dois pés, vários dedos, um bico em vez de boca e não tem braços. Ela tem penas, um olho de cada lado da cabeça e ouvidos da mesma maneira, exceto que não são muito fáceis de serem vistos. A galinha possui duas asas, mas que não a levam muito longe. Ela se alimenta de grama, de insetos, minhocas e grãos. Há uma barreira de idioma definitiva, viu? Porque é impossível a gente entender esse cacarejo delas, não é? O canto do parceiro, enfim. O galo que a gente, de repente, pode ouvir aí no meio das madrugadas. Na opinião da nossa amiga Carol, não há realmente nada de notável naquela pequena galinha amarela, exceto pelo fato de que ela é uma das criaturas de Deus. O senhor quem fez a galinha? E, no caso, foi ele que pediu pra que ela cuidasse dessa galinha amarela. Uma noite, não muito tempo atrás, essa pequena galinha amarela decidiu que não queria ir pro celeiro com as outras galinhas e passar a noite no poleiro. Ela parecia estar desfrutando de alguns minutos de paz e sossego sem os outros por perto. A Carol tinha que esperar pra poder fechar a porta durante a noite, e ela ficou esperando. Então, ela esperou mais um pouco, e essa é uma das lições que ela aprendeu, como ser paciente com uma galinha. Por fim, a galinha veio correndo, mas quando chegou na porta, ela parou. E ela começou a bicar os pés, um de cada vez, até que ficassem limpos. Todos os torrões de terra e feno sumiram dos pés da galinha. Então, ela fez algo incrível. Ela limpou a boca, quer dizer, o bico, ali na rampa de madeira que leva até a porta. Era como se, de repente, ela tivesse encontrado um guardanapo e estivesse se limpando antes de ir pra cama. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Ela foi tirando toda aquela sujeirinha, e o feno também foi desaparecendo. Em apenas alguns segundos, a pequena galinha amarela estava no celeiro, no poleiro, e se preparava pra dormir durante a noite. Bom, você pode pensar que nunca mais aconteceu esse tipo de coisa, né? Mas aconteceu outras vezes, sim. Todas as noites, durante várias semanas, a Carol teve que ser paciente com aquela galinha amarela, enquanto ela ficava vagando, desfrutando da sua paz e sossego. Depois se arrumava pra ir pra caminha dela. Quando Deus criou os animais, Ele ensinou a esses animais maneiras diferentes de se comportar. A gente precisa orar a Deus todos os dias, pra que Ele nos ajude a ser gentis, a ser pacientes com os animais. E então, com uma galinha amarela, cuidar do nosso corpo da mesma maneira que Ele planejou pra gente desde o início. Seus animaisinhos têm a noção de que tem que ter cuidado com o seu corpo, imagine nós, cujo corpo deve ser aberto pra presença do Espírito Santo, cujo corpo deve refletir a imagem de Jesus. Que o Senhor nos ajude a sermos cuidadosos com esse corpo que Ele nos deu. Ótimo dia, até amanhã.